Próximo curso, Técnico Concomitante em Química, Noturno do Campus Vila Velha. Nosso 18º curso, Técnico Concomitante em Química, Noturno do Campus Vila Velha. O sistema já reconheceu todos os 577 candidatos. Vamos alterar o nome do arquivo de sorteio. Vamos realizar o sorteio. O sorteio já foi realizado, o arquivo já foi feito o download. Então vamos seguir para o final da lista. Já estamos nos aproximando de um quarto da lista. E assim ficou pronto. Vamos aprender o nosso próximo. Estamos nos aproximando já de metade da lista. Estamos nos aproximando de 3 quartos da lista. E chegamos ao final da lista, semente pode ser conferida. Vamos então passar para o próximo sorteio. Tchau. E aí